Convido também a todos os empresários que querem e podem apoiar esse projeto para poder ajudar esse projeto a não morrer jamais. O projeto Mar Azul, que integra o dependente químico em recuperação ao esporte, que justamente as pessoas saem do esporte justamente pela dependência, né? Por questão de doping, aqui é o contrário. O dependente em recuperação, ele é sociabilizado e preparado para uma vida com os apoiadores aqui. Então, se você é empresário e quer ajudar, pode entrar em contato conosco. Obrigada. Muito bem, muito bem.